Um notório e notável artista com habilidades marciais extremamente incomuns. Suas capacidades físicas fizeram com que o mesmo fizesse parte da equipe de dublês do ator e também artista marcial Jack Chan. Nascido em Melbourne, na Austrália, suas habilidades e capacidades o levaram a trabalhar na indústria cinematográfica de Hong Kong e, consequentemente, em Hollywood. Portanto, isto é o que veremos. Hoje apresentamos Brad Allen, um dos maiores coreógrafos e dublês de artes marciais que o cinema já viu. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha! Bradley James Allen nasceu em 14 de fevereiro de 1973. Coincidência ou não, este foi o mesmo ano que o gênio das artes marciais Bruce Lee nos deixara. É verdade. Pois então, Bradley Allen, aos 10 anos, começou a treinar boxe e karatê e já aos 14 anos começou a estudar vuxu e ginástica. No vuxu, Bradley aprendera com ninguém menos que Liang Shang-xin e Tang Lai Wei, membros da equipe vuxu de Pequim, a mesma que o Jet Li fazia parte no passado. Vale lembrar que Bradley Allen, ao longo de sua vida, treinaram o boxe, o karatê, o aikido, hapikido, taekwondo, o yin chan e o kickboxing. O maluco é bravo! Devido a essas tantas habilidades adquiridas das várias artes marciais praticadas por ele, somadas às suas performances de ginástica, seu primeiro trabalho em filme se deu em 1993 no filme O Mestre Invencível 3. Depois disso, não parou mais. Vale lembrar que ele ainda fazia parte de uma equipe acrobática da Austrália. Já em 1997, ele soube que Jack Shang estaria gravando o longa Mr. Nice Guy, bom de briga lá em Melbourne. A oportunidade batera à sua porta, então o mesmo foi convidado a demonstrar suas habilidades, o que surpreendeu Jack Shang e daí pra frente formou-se uma parceria de grande sucesso. É importante ressaltar que ele era o único membro não chinês da equipe de dublês e coreógrafos de Jack Shang. O cara era fera! Família, quem não se lembra da icônica cena de luta entre ele e Jack Shang no filme O Grande Desafio, de 1999? Uma das melhores cenas de luta que eu já vi. Então, devido às suas habilidades incríveis, se tornou um coreógrafo conhecido mundialmente, onde trabalhou em diversos filmes ao longo de sua carreira. Infelizmente, no dia 7 de agosto de 2021, fomos pegos de surpresa com a notícia que ele nos deixara aos 48 anos de idade. As causas desse dia fatídico, segundo informações, foram devido a problemas cardiovasculares. Uma pena nunca ter sido protagonista de nenhum filme. Mesmo assim, deixou sua marca na história. Portanto, fica aqui esta homenagem a este incrível artista marcial, que fez parte da infância e adolescência de muitos, e que era dono de habilidades sem iguais. Brad Allen, valeu! O que é que é isso? Legenda Adriana Zanotto